Agora dá pra fazer alongamento assistindo televisão ao mesmo tempo. Nesse vídeo aqui eu vou te passar os melhores alongamentos pra você fazer sentado no sofá enquanto você está assistindo televisão. Gostou da ideia? Então vem comigo fazer os exercícios que eu tenho certeza que você vai adorar. Então primeiro você vai ter que levar o seu quadril um pouquinho mais pra frente do sofá e desencostar aqui do encosto, tá? Apoie os pés no chão, isso. E o primeiro exercício é entrelaçar os dedos assim e espreguiçar lá em cima. Isso, estica bem o braço lá em cima. Solta devagar, ótimo. Apoie as mãos no joelho, alinha o tronco, isso. Abre bem o peito e puxa a cabeça assim pra um lado. É bem importante você descer o outro ombro aqui pra afastar o seu ombro da orelha o máximo que você conseguir. Isso, mantém. Volta pro centro, pro outro lado. Puxa. Isso. Afasta bem esse ombro aqui, baixa bem esse ombro. E puxa a cabeça pro lado. Ótimo. Volta ao centro, puxa o braço à frente e olha por cima do ombro. Inspira, solta o ar devagar e mantenha. Volta devagar pro outro lado. Isso. Volta devagar. Ótimo. Agora a gente vai alongar um pouco as pernas. São exercícios bem legais, presta bem atenção. Eu preciso que você faça esses exercícios junto comigo. Não adianta nada ficar assistindo aí e não fazer. Então apoia seu celular aí, coloca na televisão e faz junto comigo. Cruza a perna desse jeito. Consegue? Alinha o tronco. Isso. E tenta levar o seu peito pra frente. Desse jeito. Mantém. Isso. Segura. Mantém. Volta devagar. Troca a perna. Isso. Conseguiu? Muito bom. Leva o tronco pra frente. Precisa alongar aqui essa parte de trás da perna. Consegue sentir? Isso. É muito importante fazer esse alongamento. Volta devagar. Ótimo. Apoia as mãos no joelho, abre o peito e olha pra cima. Volta devagar. Sobe de novo uma perna e cruza por cima. Ótimo. Agora abraça o joelho em direção ao seu peito. Consegue? Puxa sim. Se conseguir, pode até puxar o pé, ó. Ótimo. Isso. Abre o peito e postura. Esse exercício aqui é ótimo pra sua coluna. É ótimo pra sua postura. É ótimo pra você melhorar a sua saúde. Ok. A outra perna puxa o joelho no peito. Puxa o pé também pra trás. Abre o peito. Postura. Muito bem. Mantenha. Ótimo. Solta devagar. Entrelaça os dedos. Abre o peito. Isso. Solta devagar. Apoia as duas mãos aqui de um lado, só da perna. Gira o tronco e olha pra trás. Volta devagar. Devagar. Senão vai ficar tonto. Apoia as duas mãos aqui do outro lado. Gira o tronco e olha lá pro fundo. Volta devagar. Afasta as pernas. Isso. E leva o tronco pra frente, desse jeito. Isso. Não precisa forçar muito. É só pra sentir alongar. Inspira. Solta o ar. Muito bom. Vem voltando devagar. Aproxima os pés. Isso. E agora puxa a ponta do pé, assim, em direção ao seu rosto. Alinha o tronco. Postura. Muito bom. Isso. Apoia as mãos atrás. Abre o peito. E olha pra cima. Volta devagar. E parabéns. Agora você fez alongamento sentado no sofá. Se você conhece alguém que tá precisando fazer alongamento e tem preguiça de fazer, manda esse vídeo pra esse teu amigo. Manda pelo WhatsApp. Manda nos grupos da família. Ajude a compartilhar esses exercícios tão simples e tão eficientes pra melhorar a saúde das pessoas que você tanto gosta, não é mesmo? E se você ainda não baixou o aplicativo do canal do Aurélio, baixe o aplicativo que é muito legal. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E também você pode entrar na loja de aplicativo do seu celular, digitar canal do Aurélio e baixar o aplicativo. Um abraço. Até mais. Tchau.